O Zé Keirrisson começou muito bem no Curitiba, foi para o Palmeiras, foi transferido para o futebol europeu, retornou ao Santos, mas nunca mais foi aquele Keirrisson que atuou no alto da glória. A expectativa do Keirrisson é voltar a fazer muitos gols nesta temporada de 2011. Ele surgiu como uma flecha. Em 2008, a artilharia no Campeonato Paranaense, com 18 gols, e do Brasileirão, com 21 pelo Curitiba, deu a Keirrisson o status de homem-gol. Chamou a atenção e foi jogar no Palmeiras, onde o faro de gol não parou, foi vice-artilheiro do Paulistão de 2009. A lua de mel com o Palmeiras teve fim com as críticas de Luxemburgo. A jovem promessa saiu para o Barcelona e o técnico perdeu o emprego. Na Europa não rendeu, foi emprestado para o Benfica, depois para o Fiorentino. Em 2010, veio jogar no Santos, mas o faro de gol até agora não apareceu. Apenas três. Uma tempestade que ele espera que passe em 2011. Toda carreira, acho que todo trabalho que você tem, como você disse, é tempestade, acho que isso é natural. Acho que é você continuar trabalhando, sabendo o seu potencial, estar sempre focado, acho que caminhando, dando cada passo e sempre procuro fazer isso. Passos por um momento melhor, para fazer as pazes com as redes. Ouvir é o melhor ensinamento. Eu procuro ouvir, ele está me ensinando bastante, acho até meus companheiros também isso é importante, me orientando, isso só tem a acrescentar, isso só tem a crescer a mim mesmo. Em 2011, Keyneson tem tudo para ser o camisa 9 que o Santos precisa. Um ano para recomeçar, mostrar que o faro de gol não acabou. Eu estou tranquilo, eu venho trabalhando, o Adilson fala muito bem isso para a equipe, porque o que resolve é lá dentro de campo, não é a gente aqui falando. Então é trabalhar, que as coisas vão acontecer naturalmente. Voltar a ser o Keyneson que surgiu no Curitiba, o Leador Nato. Esse é o objetivo de um menino, se tornou o da vila, onde uma estrela maior já brilhou, Keyneson quer apenas se encontrar. Eu nem penso ser a grande esteira, eu espero que o Santos seja a grande esteira, a equipe toda, né? Até porque a cada ano que passa o futebol individualmente, acaba não sendo favorável. Então acho que sendo a equipe do Santos, para mim, eu vou ser muito feliz.